NERD Rabugento Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e este vídeo é para falar sobre Tomb Raider, a mais nova tentativa de Hollywood de levar um game para grande tela. Será que Tomb Raider, a origem, conseguiu escapar da maldição dos filmes baseados em videogames? Lara Croft é uma garota independente que sobrevive como entregadora pelas ruas de Londres depois de rejeitar a fortuna do pai desaparecido há sete anos. Depois de um aperto financeiro ela decide assumir a fortuna, mas antes precisa descobrir a verdade sobre o desaparecimento dele quando ele partiu em busca de um lendário túmulo de uma princesa japonesa em uma ilha traiçoeira que fica em algum lugar do Mar do Japão. Será que Lara Croft sobreviverá a essa perigosa aventura? Alícia Vikander incorpora muito bem a nova Lara Croft do game de 2013 e apesar de ter algumas cenas bem piegas ela parece se divertir na maior parte do tempo. O Alton Goggins entrega um bom vilão e o público vai sentir uma raivinha dele. E algumas cenas parecem ter sido tiradas diretamente do jogo, quadro a quadro, como a cena do avião ou quando ela corre pela mata. A introdução é sobre como é a vida da jovem Lara Croft e seus perrengues para que o público conheça a personagem e sinta empatia por ela, só que isso é completamente desnecessário. Parece que foi a maneira que os roteiristas encontraram para encher linguiça, pois talvez apenas as cenas de ação não rendessem tempo suficiente para o filme. Se pararmos para pensar que Tomb Raider foi criado para ser uma espécie de Indiana Jones, é fácil lembrar que Indiana Jones não precisou explicar para o público quem era o personagem logo de cara. O Indy está numa floresta cercado por índios em busca de um objeto valioso escapando de armadilhas e depois, mais pra frente, é que o enredo nos explica quem é Henry Jones Jr. E o game de 2013 trabalhava exatamente com essa premissa. Ele começa com a Lara Croft toda ferrada, escapando de armadilhas e problemas, e foi assim que o jogo me ganhou. Perder um tempão introduzindo motivações foi algo que eu senti completamente desnecessário e que não me ajudou a me interessar ainda mais pela história. Todo mundo sabe quem é Lara Croft, a gente sabe que a personagem dela é uma milionária aventureira e o que queremos é ver correria na selva, queremos ver ela se mostrar uma heroína humana em uma aventura de tirar o fôlego. No filme, se a gente parar para pensar, a motivação dela é idiota e não faz sentido. O seu orgulho de recusar a fortuna do pai e aí ela sofre para dar um jeito de juntar dinheiro para ir em busca dele. Não seria muito mais fácil se ela aceitasse a fortuna, pegasse a grana e depois fosse atrás dele? Isso eliminaria completamente a primeira parte e começaria o filme tal qual game, direto na ilha, não perderia tempo tratando o público como idiota e no máximo colocaria um flashback aqui e outro ali no enredo para situar a audiência. O enredo não é a pior coisa do mundo. E, novamente, bebe da água dos filmes de Indiana Jones com direito a detalhes na trama idênticos à Última Cruzada. Em Última Cruzada o Indy leva o caderno de anotações do pai dele para as mãos dos nazistas, assim como Lara Croft leva o caderno de anotações do pai dela para as mãos do vilão. Eu nem deveria estar comparando Tomb Raider com Indiana Jones, é preciso comer muito, mas muito feijão para essa comparação valer a pena. Outra coisa que pode ter trabalhado a minha experiência é que eu revi os quatro Indiana Jones há muito pouco tempo, está tudo muito quente na minha cabeça, e em Indiana Jones, até quando é ruim, é bom. Voltando para o enredo, depois que Lara Croft chega à ilha tudo parece entrar num ritmo de urgência para chegar logo aos finalmentes. As coisas passam a acontecer aceleradas, um acontecimento depois do outro, e essa velocidade não permite que o espectador aproveite a sensação de aventura e ação que o filme deveria passar. Eu fiquei com a sensação de que algumas cenas foram cortadas para tentar dar mais agilidade para a trama, só que isso atrapalhou mais do que ajudou. A Lara Croft original foi criada em 1996 e era uma aventureira conhecida pelos seus grandes atributos físicos. O seu apelo sexual era a arma dos produtores do game para atrair a molecada. Tanto que quem deu vida à primeira versão de Lara Croft no cinema em 2001 foi ninguém menos do que Angelina Jolie, o maior sex symbol da época no cinema. Em 2003 a Square Enix, dona do game, fez uma mudança radical na personagem e lançou um reboot do game com uma Lara Croft mais jovem e praticamente sem apelo sexual, dando maior importância à jogabilidade e ao visual do game. Foi um dos games mais divertidos que eu já completei sem dúvida. E a história do filme é tecnicamente a mesma do game, só que infinitamente comprimida, até porque seria eventualmente impossível transcrever o game para o cinema, o jogo exige cerca de quinze horas ininterruptas para ser completado. Poderiam tê-la aproveitado melhor, sem dúvida, e o roteiro acelerado não dá para o espectador tudo o que ele espera de um filme da Lara Croft. A direção do norueguês Hoare Uttag, conhecido pelo sensacional A Onda, é meio deficiente, pasteurizada, como a da maioria dos diretores europeus que são convidados para fazer filmes americanos e terminam limitados pelos produtores. Tomb Raider não passa em nenhum momento a sensação de ser um filme de autor, não dá para reconhecer a assinatura de Uttag em nenhum momento. A fotografia é boa, apesar de alguns cenários não muito realistas, e a direção de arte em vários momentos conseguiu me fazer me lembrar do jogo, mas esses momentos são menos do que um fã do game poderia esperar. Talvez a minha maior decepção com Tomb Raider A Origem seja essa. Os atores estão bem, o Alton Goggins entrega um bom vilão, Dominic West funciona como o pai da Lara, apesar das motivações, e Alicia Vikander, deixadas as motivações de lado, personifica com precisão a Lara Croft do game de 2013. Dito isso tudo, vale a pena assistir? Bem, Tomb Raider A Origem é um filme meio bleh, não vai estar entre os melhores de 2018, não vai ser um sucesso de bilheteria e provavelmente vai se pagar, já que custou 94 milhões de dólares, um orçamento relativamente modesto, e vai ganhar uma continuação já anunciada no final do filme. A minha sugestão é que você guarde o seu rico dinheirinho para as outras estreias que vem por aí e espere Tomb Raider chegar no streaming para assistir. Mas, se você ainda assim decidir ir ao cinema, eu já aviso que o 3D é completamente desnecessário. A dica óbvia que vou dar agora é que você veja quaisquer um dos filmes do Indiana Jones, eu não preciso nem comentar sobre eles, são clássicos extremamente divertidos, o meu preferido é o segundo, Indiana Jones e o Templo da Predução, e eles estão todos disponíveis na Netflix, só procurar e rever. Aliás, eu espero que seja rever mesmo, porque se algum de vocês ainda não viu, não tem idéia do que está perdendo. O Nerd Rabugento não dá dica ruim. O que você espera quando vai assistir a um filme de ação e aventura? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Curta esse vídeo, deixe o seu like, o seu dedo não vai cair se você deixar o like, e me siga no Instagram. Estou usando o Stories do Instagram para dar diversas dicas de filmes e séries para ver. Entra lá. Então é isso aí.